Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por você me acolher na sua casa para este momento de oração. Estamos no décimo segundo domingo deste tempo comum e a igreja hoje nos convida a fazer a meditação também diante de uma realidade muito legal. Porque às vezes a gente pensa, nossa, quando a gente perde alguém, uma realidade de morte, a gente pensa, nossa, como Deus levou essa pessoa tão jovem, ou por que essa pessoa tirou essa pessoa da minha vida? E a liturgia de hoje nos fala sobre isso. A morte é um caminho para a vida e não é o fim. Às vezes a gente fica muito atrelado às realidades terrenas. E essa partida, nossa partida para o céu é esse caminho de vida, de vida eterna. Onde todos nós passaremos e quando nós estivermos lá, a gente vai dizer, nossa, como é bom aqui. Como é bom toda essa realidade, agora a gente pode estar com as pessoas que a gente ama e viver eternamente com elas. É para isso que Deus nos criou. Vamos juntos meditar a palavra de Deus? O evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 24. O texto diz assim, Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Toda a nossa vida é uma constante busca para alcançarmos a eternidade. E a fé nos proporciona essa renovação da esperança na vida eterna. Então, nós continuamos crendo, mesmo sem a certeza. A gente não sabe, Nossa, será que eu vou para o céu? Que tipo de julgamento eu vou passar quando eu perder a minha vida terrena? O que é que Jesus vai falar para mim? Será que Jesus vai chegar e dizer, Olha, lembra daquela situação? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas mesmo assim, continua crendo, continua caminhando. E é com esse apoio divino que nós vamos sustentando a nossa fé. É continuar acreditando. Por isso Jesus diz para aqueles discípulos que estavam reunidos, Olha, eu estou ouvindo uns murmúrios por aí, Quem dizem? As pessoas aí que eu sou. E essas pessoas falam de Jesus como se fosse uma reencarnação. Mas não uma reencarnação como, Ah, assumiu o corpo de outro. Não, mas ele é parecido com esse, é parecido com aquele, é desta forma. Uns dizem que é como João Batista, outros que é como Elias, ou um dos profetas aí que ressuscitou, que retornou à vida, né? Não é uma reencarnação, um corpo reencarnou no outro. Não. Diz aqui, ó. Ou alguns dos profetas que ressuscitou. Então, alguns desses profetas que voltou de novo à vida. A Bíblia não fala em reencarnação. Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o representante, disse, O Cristo de Deus. A palavra Cristo é o Salvador. É o Salvador da humanidade. Você é o Salvador da humanidade enviado por Deus, Pai. E aí Jesus disse, Bom, não contem isso para ninguém. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas, elas não estavam preparadas. Nem sequer os próprios discípulos estavam. Porque a partir do momento que Jesus diz, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso também ficou confuso. Mas como um homem tão bom vai ser maltratado, vai ser desprezado, vai ser morto, e ainda vai ressuscitar? Então fica aquela confusão na cabeça também dos discípulos. Imagina se eles contam para o povo que não entendia nada disso. Se eles já estavam dizendo que achavam que era um destes profetas que havia ressuscitado, imagina se dissesse isso para as pessoas. Olha, esse é o Cristo, ele vai ser desprezado, ele vai ser rejeitado, eles vão matar ele, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Você acha que isso entra na razão das pessoas? Não. Mas Jesus já vai preparando o caminho dos discípulos, já vai preparando o coração deles para que quando as coisas acontecerem, então sim, agora podemos acreditar. E a gente percebeu que mesmo depois que aconteceu, muitos discípulos voltaram atrás, a vida velha, tinham medo, mas tudo faz parte dessa nossa realidade humana, nossa realidade limitada, mesmo aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus. E é por isso que Jesus acrescenta, se alguém me quer seguir, e é isso aqui que nós precisamos guardar hoje. Quero que você guarde hoje, hoje é domingo, preste atenção nestas palavras, se alguém me quer seguir, é uma condição, nós temos a escolha, não seguir. Agora, se você quer seguir, então, renuncie a si mesmo, renuncie a matéria, a sua vida pessoal, tome a sua cruz cada dia, e me siga. as vezes a gente é muito apegado a nossas realidades pessoais, eu sou muito apegado ao meu trabalho, eu sou muito apegado a minha família, eu sou muito apegado a mim mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, você sabe que tem as suas dificuldades, os seus problemas, carregue essa cruz cada dia, mas sempre com os olhos fixos em Jesus. São João da Cruz vai nos ensinar que, a única coisa que nós conhecemos, onde nós conseguimos ver, são as pegadas da ausência de Jesus. não conseguimos ver Jesus tal como ele é. São João da Cruz, inclusive, vai dizer, nós vemos Jesus como que por detrás de uma cortina, nós sabemos, é ali que ele está, mas não conseguimos ver claramente, mas nós vemos as pegadas da sua ausência, nós sabemos, Jesus passou por aqui, Jesus passou por aqui, e é por isso que ele nos fala, carregue a sua cruz cada dia e siga-me, siga os meus passos, você sabe por onde eu passei, você não está conseguindo me ver plenamente agora, mas você sabe por onde eu passei, então siga os meus passos, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então, meus irmãos e irmãs, vamos juntos nos tornar grandes evangelizadores. Você, nas suas condições, até mesmo nas suas redes sociais, evangelizando, compartilhando coisas boas, você procurando fazer a sua oração, elevando a sua alma, levando os seus pensamentos, não levando em conta as baixarias do mundo, as fofocas do mundo, mas com os olhos fixos em Jesus. Então, carregue a sua cruz de cada dia e siga os passos de Jesus. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma santa celebração, e até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.